Alguém aí viu os ovos da Cacau Show que eu deixei aqui na minha mesa? Isso me parece um caso para Danilo Gentili, detetive de chocolates. Vamos lá, desembucha. Cadê o meu ovo? Olha, Danilo, eu confesso, eu roubei seu ovo clássico crocante. Mas quem orquestrou tudo foi o Lunático aqui, ó. Ah, o famigerado Lunático de Belém. Procurando o seu ovo intensidade, detetive. Infelizmente você não tem provas contra mim. É mesmo? Você viu isso aqui em algum lugar? Eu quero um nome Lunático, o chefão! Você quer dizer chefona? Ah, Juliana de Oliveira, a Juju de Pirituba. Tarde demais, detetive. Seu ovo bendito, cacau com dápris de chocolate amargo, já era. Você mete mal, Juliana! Eu tô vendo ele bem aqui. Espero que isso prove agora pra vocês que o crime não compensa. Na verdade, compensa sim, Danilo. Os ovos que a gente comeu... Estavam uma delícia. Bom fazer o quê, não é? Cacau Show, carinho em cada pedacinho. Tá bom, vai. Toma aí, vai. Vai lá pro seu lugar.